Temos o primeiro jogador aí do dia, já lembrando pra vocês aí por favor deixar aquele like e comentário no vídeo pra dar aquela força Vamos jogar aí contra um japinha, coreano, chinês, não sei Mas e aí Barbosa, sobe mano Vamos escolher o nosso time Confirme Ver o que ele trouxe Tudo nível 50, ok, vai ser normal rules E tem dois possíveis rockers no Aerodacto e na Lindo Queen E ele tem dois possíveis megas no Venossaur e no Aerodacto Ok, ok, ok Ah, um pokémon que dá muito trabalho pro time dele nesse jogo É a minha Starmie Ah, e eu tenho que enfraquecer alguns pokémons pro meu Aerodacto poder fazer alguma coisa também Pro Aerodacto também arrebenta, precisa de me livrar do Electrode Cara, eu vou começar com alguém que arrebente o Aerodacto dele Vou de Selena, mano Selena pode ser bem útil esse jogo aqui Então eu vou começar com ela, velho Ela dá muito trabalho pro time dele, velho Muito trabalho mesmo Vamos começar aqui Simbora A batalha em ED é boa pra gente começar Hoje E a gente dá, Ler, pimpador Sobe, gente Curtiu demais a batalha de ontem, valeu, mano Pronto pra tomar vega de Mewtwo Opa, quem? Os caras que começam Mewtwo, né, gente, velho Começou de Venossaur Eu vou começar de Selena Pra que ser o Venossaur também é um objetivo, velho Também é um objetivo Principalmente se ele não der Mega Vamos dar Psyche aqui Ele não tem nada que impeça o dar Psyche aqui no time dele O time dele, se você parar pra pensar, é muito fraco com a Mega Lakazan, velho Muito fraco mesmo, ele não tem entrada Se fosse lá a casa aqui no lugar da Star Praticamente ele me livraria de um nesse primeiro turno já Bora dar o Psyche Stab em alguém Porque se eu me lembro bem, não tem nenhuma entrada Psyche Então ele vai tomar aí com o Venossaur Vai quase morrer, vai dar o Mega Drain Sleep Powder, ok Sleep Powder dado, então Provavelmente veio o Mega Drain Mas o Venossaur já tá enfraquecido Pretendo não deixar o Venossaur recuperar a HP Então eu vou ir direto pro meu Venossaur Direto, direto, direto A gente tenta acordar contra outro Pokémon Vai ser difícil, mas a gente tenta O problema é que eu não gastei nenhum turno obrigatório de Sleep Então bora pro meu Venom aqui E ele vai dar nesse turno Estudibomb direto, ok Jogou seguro Tirar um pouco de vida da gente Ele tem entrada pro nosso bicho Tem Mas eu vou de qualquer maneira dar o Slutibomb Ele vai tirar o Venossaur E entrar aqui nesse turno com esse bicho que é O Arcanine Então o Arcanine também entra no Slutibomb Um bom dano já nesse bicho O Arcanine que provavelmente dá um golpe de fogo aqui Poderia dar um Willowisp também Que seria triste, velho Vou ir pra Selena Só pra ver o que ele vai querer fazer Se ela tá dormindo Então não pode tomar golpe de status Se tomar golpe de fogo, ok O Arcanine dele já tá enfraquecido Vambora ver Sei que o Venossauri e o Arcanine já tá enfraquecido já Mas o problema é que dois pokémons dele, velho O Electrode e o Aerodactyl São rápido tanto quanto o meu Aerodactyl, mano Então meio que dependendo de tais Isso me preocupa Ele vai dar Flare Blitz direto Flare Blitz dada e toma o Recoil Bastante dano, bastante dano Ele vai tomar o Recoil aí Ele pode ter Crunch, velho Realmente pode Eu não queria perder meu bicho à toa Então vou ir pro Hitmonlee nessa Voltar a Starm Entrar com o Sun Ele vai dar Crunch De fato ele tem Então isso a gente vai aguentar Vai baixar a defesa Mas acho que são nossos ofícios E eu não sei se esse Arcanine dele Vai ser Maximum Speed ou não Mas eu vou dar Red Jump Kick de qualquer maneira Ele não é Red Jump Kick sai O Arcanine tá no chão Perfeito, perfeito, perfeito Crítico eu acho que não importou, velho Ele já tá muito baixo O Arcanine no chão Venossauri dele baixo Ter o Dact, Lick, Trouge E mais um que é a Nidokun Vamos ver qual vai ser a escolha dele Nidokun que é um grande problema Principalmente porque Minstarm tá dormindo Lopes da Trane aí, meu querido Marcando presença, nice Da hora, mano E aí, Hikashi Suave, mano Abrir-se De boa, gente Vamos ver qual vai ser a próxima entrada dele aí My little hello Tá decidindo bastante aí No que fazer Eu não acho que eu vou conseguir acordar a Starm contra ninguém, mano Infelizmente Vai entrar aí A Nidokun de fato Nidokun em campo Que eu não tenho Muito o que fazer contra esse bicho Principalmente se ele decidir Tacar direto Meio problemático agora, velho O Hitmonia ainda pode entrar na frente do Poliref pra dar High Jump Kick Vai doer Eu devo aguentar um Thunderbolt ainda do outro bicho Não tenho muita escolha, velho Eu vou tentar ir pra Starm Tentar acordar a Starm Na frente do Nidokun Se for possível Se não for A gente perde a Starm E entra de graça contra o Pokémon, velho Vai dar Stealth Rock dele seguro Queria ter o Hikashi Aqui essas horas com o meu outro bicho Mas eu infelizmente não tenho Vou tentar aqui Não, vou gastar primeiro o turno obrigatório Porque eu não vou acordar agora nem fudendo Nem ferrando, velho Vou tentar gastar o turno obrigatório Pra tentar acordar no outro turno E se ele trocar direto Pelo menos gastei o turno, velho O obrigatório do Sleep Gastei o turno aqui Agora a questão se sobreviva ou não Dragon Tail, ok Dragon Tail o dado Tem que sair com a Selena Entra aí com o Muck Não é minha melhor entrada, velho Realmente não é Porque ele pode ter Earthquake aqui Vai doer Vai doer, vai doer, vai doer Mas gastar um turno obrigatório É o que importa, velho Vou ir direto pro Aerodactyl Porque eu não acho que ele dá Dragon Tail Acho que ele vai dar Earthquake aqui no meu Muck Eu já tiro a Mega E já consigo ameaçar o time dele, velho Apesar que ele pode prever E acertar meu Aerodactyl na troca Seria terrível Terrível, terrível, terrível Mas eu vou tirar o Muck de qualquer maneira Tinha dois Pokémon pra entrar no Niddle Queen Entrou logo o Muck que não era pra ficar, velho É triste, mas aí vai dar só o Earthquake, ok Então o Earthquake dado A questão é se a Niddle Queen vai ter alguma coisa pra acertar a gente Dos golpes que ele tem Posso dar um Rust pra ver Ou posso dar o Earthquake já aí pra fraquecer esse bicho Mostrou aí Stealth Rock, Dragon Tail, Earthquake Falta um golpe Mas eu vou dar o Earthquake de qualquer maneira pra fraquecer a Niddle Queen, velho Não tenho muita escolha Talvez o último golpe dela dê dano no nosso bicho Mas vamos ver Earthquake sai Vai dar um Tweet que a Niddle Queen, provavelmente Exato Ela vai dar Dragon Tail, ok Só vai tirar o Aerodactyl de campo Não tira muito Niddle Queen enfraquecida já Experimenta com a Starm novamente É um turno que eu posso acordar com a Starm É um turno que eu posso acordar com a Starm, velho Só precisaria Tentar o Recover No caso Vai Starm, faz uma, mano Ah não, vou tá dormindo ainda Vou provavelmente morrer pro Earthquake Exato Morremos aqui pro Earthquake, minha Starm Infelizmente está no chão Infelizmente, infelizmente, infelizmente Mas vamos fazer o seguinte Vamos tentar igualar as coisas Vou tentar dar meu Stealth Rock também Com o meu 100 Slash Porque a Niddle Queen dele é física E com Rocks em campo já ajuda um pouco também Vou dar o Stealth Rock aqui Rocks em campo Soma rápido com a Niddle Queen, que é bom saber Pelo próximo turno eu posso tacar ela Então vai dar o Dragon Ah não, é porque deu o Dragon Teal justo Vai tirar o 13, mas os Rocks já estão em pé Isso é importante pra mim Entrar o Monkey de novo Não era o bicho que eu queria ver Realmente não era Preciso do Monkey Seria bom pro Electrode Realmente seria bom pro Electrode Mas somente pra ele Somente pra ele, velho Eu acho que ele vai prever o meu Aerodact Dessa vez, mano Eu acho que ele previu o Aerodact Dessa vez Meu Deus do céu Vou dar Crunch direto E saiu o Crunch E deu o Dragon Teal pra ver no Aerodact Tá O Tanniddle Queen aí tá no chão Perfeito O Tanniddle Queen caindo Rocks em pé Faltam alguns Pokémons pra ele Elictrode Próprio Aerodact O Blastoss... O Blastoss não O Venossaur E o Poliref Uma que tá bem posicionada Tentou prever e acabou se dando mal aí E aí Verlid Sobe, mano Vamos ver Com a decisão dele Provavelmente ir pro Aerodact Pra tentar enfraquecer o nosso bicho Mais provável Mais provável Que se não é se mata o Mucky ou não Um Earthquake sem ser Stab É uma grande questão da vida Vamos ver qual é a decisão dele, mano Vamos ver Vamos ver Preciso enfraquecer o Aerodact Mano O Aerodact Deve que entra em Rocks É o Mega Aerodact A gente já sabe disso Não faz sentido pra mim trocar Realmente não faz Acho que eu vou tentar enfraquecer o Aerodact O máximo que eu conseguir, mano Com o meu Mucky Porque eu não tenho entrada, velho Não quero arriscar, não Vou dar Crunch direto Esse é o Mega Aerodact Agora se eu morrer no Crunch Só é triste No Earthquake Porque eu não vou morrer de graça Praticamente Sem dar nenhum pouquinho de dano nesse bicho Ele vai dar Earthquake mesmo E a gente morre, ok O Aerodact é muito forte, velho Muito, muito forte Agora a questão é Tenho 13, tenho Sun Com 92 menos 6% da vida Tendo que sobreviver ao golpe da Aerodact Eu não sei se o Sun sobrevive Realmente não quero arriscar Mano, vou ir pro 13 Vou ir pro 13 direto Ele não tem nada, velho Pra tocar a gente Imagino eu Eu posso dar Earthquake, velho E pegar o PoliRef na troca Mas se ele ficar Vai ser só triste, mano Vai ser só triste Mano, vou dar Earthquake pra ele ver na troca Ele vai tirar, perfeito Uh, uh, uh Vai entrar aí esse bicho Entrou de fato o PoliRef Em Rocks Mais o Earthquake PoliRef tem quanto de Speed? PoliRef Pode ser Smogul mesmo 70 Como eu sou adamante Eu não vou ter poder o bastante Pra matar esse bicho Realmente não vou Sr. Papos tá aqui pra aguentar a porrada Do... Justamente do PoliRef Mas eu posso entrar com o Sun também Qualquer coisa Cara, eu vou entrar com o Sun Porque eu acho que o Sun é mais dispensável Do que o outro bicho Só volto 13 Entra o nosso Sun Exato ele ser special, velho Vai ser Waterfall Talvez isso mate o Sun Mata Ok, já era físico E deu crítico Ah, então eu não vou saber se matava não Mas ok Tá, contando quem sobrou Dependo de Thais Provavelmente Vou entrar com o Skukid De qualquer maneira eu dependo de Thais, velho De qualquer maneira eu dependo de Speed Thais Então eu vou levar o PoliRef no... No Wing Attack E vou depender de Thais no final Porque ele vai entrar ou com o Aerodacture ou com o Electrode Então o Wing Attack sai O PoliRef tá no chão O Venossaur sem entrar morre Sobra literalmente o Aerodacture e o... E o Electrode E é literalmente Speed Thais Aqui não tem jeito Aqui é sorte Aqui é sorte, mano Aqui é quem ganhar os 50 e 50 Ele vai arriscar indo pro... Electrode Eu tenho a opção De ir pro Sr. Papos E dar o Sludge Bomb E salvar você por enquanto E deixar pra arriscar o Speed Thais no final Eu vou tentar fazer isso, velho Acho que não vale a pena arriscar a Speed Thais agora Então vou entrar com o Sr. Papos Sr. Papos no Thunderbolt Exato Um pouquinho de dano O Venossaur dele tá lá muito baixo Muito, muito, muito baixo Vou dar Sludge Bomb de qualquer maneira É depender literalmente dos últimos Pokémons, mano Literalmente dos últimos Pokémons Mas é Speed Thais, mano Independente de quem ganha Vai ganhar da Speed Thais Porque o Earthquake já mata o Electrode O Rockslide já mata os dois Aerodacture E o Venossaur tá muito baixo Ele vai dar Fall Play, ok Dá um pouquinho de dano a gente O Sludge Bomb sai Dá um bom dano nesse bicho Mas ele não pega o bagulho Dá só o Mega Drain Fall Play de novo Será que mata? Mata, velho Puta que pariu De qualquer maneira depende de Speed Thais, velho Então vou entrar com o Sr. Slash Depende totalmente de Speed Thais, velho Independente Porque o Aerodacture já vai entrar em 50% Mesmo que o Elefante Reflect vai agitar alguma coisa Ele vai levantar o Reflect Não acho que vai adiantar de muita coisa O Earthquake sai O Electrode tá no chão Depende de uma Thais É literalmente de uma Speed Thais, mano Antes eu tivesse dado Mega Drain É que eu fiquei com medo de ir pro Venossaur pra sacar, mano Mas ele vai entrar com o Venossaur agora Eu tô com muita HP, mano Ele vai recuperar bastante coisa A não ser que eu seja mais rápido Mas eu não tenho entrada também Ele vai dar Mega Drain Recuperar bastante vida Principalmente porque eu morri Ele recupera 50% disso 50 pontos, velho 50 pontos recuperados aí E por conta desse Reflect Se eu não matar no Wing Attack É GG, mano Eu acho que não vai dar, não A não ser que eu mate ele no Wing Attack Mas com o Reflect em pé Eu precisaria de um Flint do Rock Slide Puta que pariu Será que mata, velho? Vamos ver Rapidão aqui, rapidão Venossaur Blank Mega Aero Blank Jolly Sei lá, Calme Reflect em pé Cadê o Reflect? Vamos refletir aqui Nível 50 Nível 50 Wing Da de 32 e 39 Eu precisaria do Rock Slide Flint Eu não tenho escolha, velho Eu preciso do Flint Senão é GG Preciso do Flint senão é GG Não, vai ser GG Caralho, mano Eu não considerei ele recuperando tanta vida No Mega Drain, mano Realmente não considerei Foi GG Sad Boys, Sad Boys Esse foi por pouco Mas dá pra ter ganhado Mas foi vacilo os meus ali Mas ok Primeira batalha no vacilo acontece Obrigado, senhor Eu não sei